A igreja fica sem pé Todas as irmãs As irmãs que são visitantes também Então as nossas irmãs da igreja vão sair dos seus lugares E vão cumprimentar as nossas visitantes E aquele que é Aquele que for ir no seu lugar A igreja fica sem pé A igreja fica sem pé Deus te ama e me desce Amém O Salmo 133 O que é o irmão que quão clave é Que os irmãos vivam em união É com um olho precioso sobre a cabeça Que desce sobre a barba, a barba de Arão Aquele que desce a obra das suas léticas Como ao vale de Hermão Como o que desce sobre os montes Diz-se-ão Porque ali o Senhor ordenará a bênção A vida para sempre Essa é a palavra para todos Nós que estamos aqui Principalmente pelas nossas visitas Nesse momento nós vamos Ouvir o conjunto Águia do tempo Ele me ama Vida, vida, vida Ele me perdoa Esquece Um lar eterno Cristo guardar Quando no céu enxerar Onde em ti Onde em ti Enxerar Onde em ti Como eu estou Eu me quero Quero perdão Quero ser salvo Quero contigo orar Vinde a mim Os todos que estás Cansados E obrimidos E obrimidos E eu os alivarejo E o que me ama Me dá, me dá E o que me ama Esquece Um lar Cristo doido Quando o céu Chegou Eu te perdi E se aqui Como estou e me derro Quero perdão Quero ser salvo Quero contigo orar Quero ser salvo 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 Pra sempre, pra sempre é Deus forte, pra sempre é fiel, pra sempre está no nosso coração, pra sempre, pra sempre. Amém. 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 O texto é Provérbios 31, de 10 a 31. Amém. O valor da mulher virtuosa. Mulher virtuosa. Quem acha o seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de dano. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e rio e diga um grave trabalho com as mãos. E como um navio mercante de longe traz o seu pão. É ainda noite, já se levanta, dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas semas. Essa mina uma propriedade adquira. Cinge os seus lumbos de dor e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se afate. Estende as mãos ao fuso e mãos que pegam a boca. Abre a mão ao afiro e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa não tem ideia, pois todos andam vestidos de lã escalaixa. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de cura. O seu marido é estilmado entre os juízes quando se assenta com os seus braços. Ela faz roupa de linho fino e vende-as e dá cinco aos metadões. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quando ao dia de amanhã não tem preocupação. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua rua. Atende algum andamento da sua casa e não coma o mal da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam de troça. O seu marido a louva de sempre. Muitas mulheres procedem virtuosamente. Muitas mulheres são as mulheres. Todas são religiosas. Entre a nossa e a graça e vana ou a ruizura. Mas a mulher que tem ao Senhor esta será louvada. Dá-lhe o fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Parabéns, valorosas guerreiras de Deus. Um beijo brincarioso no coração de todas as pessoas. Música 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 Como o riso de outros artesais Sempre cuidarás de mim Perfece com desejo e com paixão Sem mim Tenho amor pra te arrumar do pecado Alguém ia amar-me Com a vida toda cheia de pecado Na miséria e no rosto do coração Ele perdeu com braços fortes de verdura Teu brilhoso, teu irmão, a sensoração Sempre cuidarás de mim Perfece com desejo e com paixão Sem mim Tenho amor pra te arrumar do pecado Ó, como ele ama-me Cada dia ele vem por segurança Mais e mais alegra da hora do seu amor Com a lenda cumpriré completamente Esse corpo onde minha alma é salvador Sempre cuidarás de mim Perfece com desejo e com paixão Sem mim Tenho amor pra te arrumar do pecado Ó, como ele ama-me Meu maior desejo e com paixão Proclamar o que ele fez pra me salvar E cantando esse amor inigualável Sempre cuidarás de mim Sempre cuidarás de mim Meu peço Com desejo e com paixão Sem mim Tenho amor pra te arrumar do pecado Ó, como ele ama-me Ó, como ele ama-me Ó, como ele ama-me Amém 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 Nós vemos salário de muitas mulheres, né? Aí na mídia, mulheres que são capacitadas Que sabem tudo E no fim não sabem nada Eu observo sempre isso Elas falam tudo Mas no fim Não falam nada Porque não fala do amor de Deus Não fala da salvação Fala dos seus saberes Nesse momento Nós temos a nossa convidada para esse nome Encontro de Mulheres A irmã Geronica de Oliveira Silva Eu as conheço há muitos anos Não tenho Não tinha Não tenho muita proximidade Porque ela se casou logo Aí ontem eu soube E logo cedo Ela foi Trabalhar com o pastor Paulo Longe, né? Depois Aqui não é pra Salvador Depois foi pra Ilhéus Geronica é irmã Da irmã Gesonica A irmã Gésua É um monte de irmãs Da missionária Josemia Caetano De Josélia De irmão Jovã Pastor Jovã Então é uma turma grande E nós temos o princípio Essa irmã fez curso de teologia No seminário teológico do norte Recife, Pernambuco É psicóloga Se formou na faculdade Castro Alves Em Salvador Especialista em psicologia clínica Fez curso de aperfeiçoamento Em hospital Tem consultório na igreja Batista Sinai Teve na igreja Batista Sinai Atendia pessoas carentes Mas a sua principal função É serva do Senhor Responda do pastor Paulo Lino Companheiro e auxiliadora fiel Foi instrutora do departamento infantil E trabalhou no departamento de educação cristã Da igreja Sinai Por mais de 10 anos Então nós temos em nosso meio Entre vocês Mulheres capacitadas Mulheres que Essa mulher É de um bom testemunho Isso é o mais valioso Testemunha do nosso Senhor Na sua vida diária Na sua vida familiar Eu quero agradecer O convite Sempre é uma responsabilidade Muito grande Mas também uma alegria Porque essa igreja Faz parte da minha história Eu vivi a minha adolescência Aqui Vivi os dois primeiros anos Da minha juventude Aqui foi que eu tive a chamada Para o ministério Foi esta igreja Que me enviou Para o seminário E aqui eu também Casei Então É uma alegria Um privilégio Eu estar aqui Quase não conheço mais ninguém São 44 anos Fora Então Mas é uma alegria Estar aqui na primeira igreja Porque ela faz parte Da minha história Então Santificação Da mulher Na atualidade Um tema proposto Extremamente relevante Com a queda do homem No éter Um abismo Intransponível Passou a existir Entre a criatura E o criador Sendo Deus Santo O homem Não poderia mais Relacionar-se com ele Por tornar-se Um pecador Então O mundo de Sinai Traz a nossa memória Moisés recebendo Os dez mandamentos Das mãos de Deus Esses mandamentos São desafio À santidade Isso é Uma possibilidade De retorno Da comunhão Com Deus Através Através Da obediência Às suas leis O mundo de Calvário Ele nos lembra Deus vindo Ao encontro Do homem Pecador Através Do seu único Filho Jesus Cristo Então A morte De Jesus Cristo Portanto Foi o sacrifício Perfeito Para restaurar A comunhão De um homem Com Deus A santificação É tema Presente Tanto no Antigo Testamento Como no Novo Testamento Considerando o que? A alma que pecar Esta morrerá Ezequiel 18 20 E Romano 6 23 E o salário Do pecado É a morte Então A palavra Morte Na Bíblia Significa Separação De Deus Ora A Bíblia De Gênesis Apocalipse Desafia o homem A buscar A Deus O profeta Jeremia Escreveu Disse Deus Buscar-me Eis E me achareis Quando me Buscarde De todo O vosso Coração Jeremias 29 13 Diz Jesus Bem-aventurado Os limpos De coração Porque Verão A Deus Mateus 5 8 Como Vênis A santificação Deve fazer Parte Da vida Da vida Do cristão Em todo O tempo E em todo O lugar Santificai-vos Porque amanhã O Senhor Fará maravilha No meio De vós Sem santificação Diz Josué Ao povo Não haverá Maravilha No nosso Medo Não há Manifestação Da presença De Deus Então o que Vinha a ser Santificação O que Que nós Encontramos Na vida Que nos Mostra O que É Santificação No antigo Testamento Santificação Significa Cortar Separar No novo Testamento O significado É Separar Consagrar Então a ideia De santificação Ela se volta Para o interior Do mundo Para o coração Marcos 7 21 Diz Porque De dentro Do coração Dos homens É que procedem Os maus Desíduos E Marcos 7 6 Diz Esse povo Honra-me Com os lábios Mas o seu coração Está longe De mim E Joel 2 23 Diz Rasgai O vosso coração E não As vossas Vestas E Convertei-vos Ao Senhor Vosso Deus Porque Ele é Misericordioso E Compassivo E Tardio E Irá-se Na Idade Média A Santificação Ela estava Ligada Ao Ensolamento Ou Afastamento Afastamento Das Grandes Cidades Aí foi Que surgiram Os Mosteiros Os Conventos Então Se praticava A Disfinência A Penitência Rituais De purificação E Vodos De Pobreza E Não O Arrependimento Confissão De Pecados E Mudança De Vida Como Encontramos Em Provérbios 28 13 Aquele Quem Pobra Suas Transgressões Nunca Prosperará Mas O Que A Confessa E Deixa Alcançará A Misericórdia Em toda a Bíblia Há um apelo A santificação Serem santos Porque Eu Sou Santo Se O Pecado Destruiu A Base De Comunhão Entre O Deus A Solução Para Reconstruir Essa Base É Voltar-se Para Deus Em Santidade De Vida E Se O Povo Que Se Chama Pelo Meu Nome Se Humilhar E Orar E Buscar Minha Face E Se Converter Dos Seus Maus Caminhos Então Eu Ouvirei Dos Céus Perdoarei Os Seus Pecados E Sararei A Sua Terra E Estarão Abertos Meus Olhos E Atentos Meus Ouvidos A Oração Que Se Fizer Neste Lugar Segunda Crônica 7 14 15 E Malaquias 3 7 Diz Voltai Para Mim E Eu Voltarei Para Vós Diz O Senhor Nos Exércitos O Pecado É Terrível Em Suas Consequências O Pecado Levou O Homem A Viver Completamente Fora Dos Padrões De Deus Ideias E Práticas Pecaminhosas Passaram A Fazer Parte Da Vida Do Homem Mas Será que A Bíblia Nos Ensina Como Ser Santo A Santificação Ela Nos Aproxima De Deus Nos Proporciona Comunhão Com Ele E Nos Capacita Para Sermos Instrumentos Úteis Em Suas Mãos Somos Conhecidos Dele Como Escreve O Apóstolo Paulo Aos Romanos 8 De 16 O Mesmo Espírito Testifica Com Nosso Espírito Que Somos Filhos De Deus O Pecado Nos Afasta De Deus Mas A Consagração Nos Aproxima Dele E Cria Coneções Para Que Deus Nos Use Deus Só Usa Vasos Limpos Vasos Consagrados A Ele Ora Em Uma Casa Não Há Somente Vasos De Ouro E De Prata Há Também De Madeira E De Barro Alguns Para Murras Outros Para Deson Quem Dessas Coisas Se Purificar Será Vaso Para Murra E Útil Para Toda Boa Hora Segundo Timóteo 2 20 A Santificação É Um Processo Que Começa Na Conversão E Continua Estou Repetindo Até A Passagem Desta Vida Para A Vida Eterna Portanto É Também Para Hoje Para Atualidade Bem Aventurada A Mulher Que Continua Progradindo Em Santificação Bem Aventurados Limpos De Coração Porque Eles Verão A Deus Mateus 5 8 Ver A Deus É O Sentido Da Vida Diz Jesus Adomé Quem Ver A Mim Ver Ao Pai João 14 9 Na Santificação É Necessário Duas Coisas Principais Vigiar E Orar Vigiar E Orar Para Que Não Entreis Em Tentação O Espírito Na Verdade Está Pronto Mas A Carna É Fraca Diz Jesus Marcos 14 38 Todo Nosso Esforço Deve Ser Feito Para Glória De Deus E Sobre O Controle Do Espírito Santo De Vida A De Deus Miguel 6 8 Diz Ele Te De 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 Deus Que É Que O Senhor Pede De Ti Que Pratires A Justiça E Ames A Misericórdia E Ames Humildemente Diante De Deus De 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 Diz Agora Põe Só Israel Quem É Que O Senhor É De Ti Não É Que Temas O Senhor Te Deus E Ande Todos Os Teus Caminhos E O Ames Que Os Vivas Ao Senhor Te Deus De Todo Teu Coração E De Toda Tua Alma Em Marcos 12 22 37 Diz Comparais O Senhor Teu Deus De Todo Teu Coração De Toda Tua Alma De Todo Teu Entendimento E De Toda Tua A Tua Deus Todo Crente É Responsável Diante De Deus Pela Santificação Santificação É Crescimento Espiritual É Maturidade Na Diz Vê De Que Grande Amor Nos Temos Servido Pai Ao Públicos Temos Chamados Filhos De Deus E De Fato Somos Filhos De Deus Por Essa Razão O Mundo Não Nos Conhece Por Quanto Não Conheceu A Ele Mesmo Amados Agora Somos Filhos De Deus E É Que Nos In Unifestou Que Havimos Que Ser Sabemos Que Quando Ele Se Manifestar Seremos Semelhantes A Ele Assim Mesmo Se Purifica Todo Que Ele Tem Essa Esperança Assim Como Ele A Opreza Apagada A Se Santo Sim Ou Não Sim Né Então Ofreça Pagar Para Ser Santo A Salvação É De Graça Porque Pela Graça Sois Salvos Efésios 2 8 Mas A Salvação O Senhor Hino Cristo Vem Seve Pris Preso Não A Se Havia Amado O Amor De Pai De Saber Porque Tudo O Que Era No Mundo A Contupiscência Da Garga A Contupiscência Dos Órgios E A Soberva Da Vida Não Vem Do Pai Mas Do Mundo É Necessário Que O Espírito Santo Controle A Nossa Vida E Produce Em Nós O Cará De Cristo Conforme Dado Assis 22 E 23 O Fruto Do Espírito É O Resultado Do Ação Do Espírito Santo De Nós Então A Santificação É Nos Capacita A Viver O Amor A Alegria Paz Montanidade Vindicidade Montade Fidelidade Mocidão E Domínio próprio Portanto Também Nós Visto Que Temos Acoperados Tão Grande Núcle De Testemunhas Desembaracamos De Todo Pés E De Pecado Que E Tenas Mude Nos As Sedia Corramos Com Perseverança A Carreira Que Nos Está Proposta Olhando Felizmente Para A Dor E Consumador Da Fé Jesus O Qual Em Troca Da Alegria Que Ele Estava Proposta Suportou A Luz Não Fazendo Caso Da Imunia E Estar Sentado A Desta Com De Deus Considerado Pois Atentamente Aquele Que Suportou Tão Que A Posição Dos Pecadores Contra Si Mesmo Para Que Não Dos Fatigueres Desmaiam Em De Nossas Alas O Desango Ele Se Estar No Nosso Poração Porque Uma Brecha Foi A Beca Pelo Pecado E Satanás Aproveitou A Oportunidade E Depositou A Segunda Dessa Vigiar Pois Porque O Diabo Posso Aniversário Andarei Por Vos Buscando A Quem Possa Tragar Primeiro Espelo Cinco Olho E Uma Vida Santificada É Uma Vida Inconstante Vigida Dois Porque É Uma Ordem De Deus Primeiro Pedro 16 Porque Escrito Está Serem Santos Porque Eu Sou Santo Eu Senhor Vos Deus Portanto Vós Os Consagrareis E Sereis Santos Porque Eu Sou Santo Levite 11 44 19 12 E 1 4 3 Diz Porque Essa É A Vontade De Deus A Vossa Santificação Que Vos A Viscinais Da Prostituição Tem Mais Por Que Ser Santo Porque Sem Santificação Não Há Salvação Seguir A Paz São Todos E A Santificação Ser A Qual Que Liberá O Senhor Hebreus 12 14 Quem É Salvo Se Santifica E Vivo Não Mais Eu Mas Cristo Vivo Galatas 2 20 Porque Sem Santificação Deus Não Faz Maravilhas Deus Não Atua em Nós E Através De Nós São Diferentes Porque Amanhã O Senhor Fará Maravilhas No Meio De Vos É A Nossa Divisa Josué 3 5 Estamos No Mundo Mas Não Somos No Mundo Diz Jesus Pai Eles Não São Do Mundo Como Também Não Sou Não Peço Que Eu Estive Do Mundo Mas Que Deus Livre Do Mal João 17 14 15 É Preciso Coragem Determinação E Foco Para Viver Em Santidade De Vida Não Foste Vós Que Me Escolhes Caminho Mas Antes Eu Vos Expordi A Vós E Vos Desenvirei Para Que Vários E De Espíritos E Vos Vossos Frutos Permaneçam Afim Que Tudo Quanto Permites Ao Pai Em Meu Mundo Ele Deus Conceita João 15 16 Olhe Para Seus Filhos Olhe Para Seu Marinho Olhe Para Pessoas Amigas E Colegas De Trabalho Olhe Para Aqueles Que Você Renan Para Jesus Tenha Amigas Leia Amigos Participe Das Atividades De Sua Igreja E Seja Fiel Nos Bismos E Ofereza A Santificação Ela Nos Matricula Na História Da Santidade E Fidelidade Fidelidade Em Tudo Diz Jesus Vem Estar Certo Bom E Fiel Sobre O Pouco Fos Fiel Sobre Luto Vivo Aparei Entra No Poço Do Teu Senhor Mateus 25 26 Santificação Da Mulher Na Qualidade Não Somente Hoje Mas Sempre Até A Volta De Jesus Deus A Deus Amém Isso Incluzi Pronto É Quantas Quantas Coisas Ali No Mundo Mulheres Falam E Às Diz 78 Eu Aprendi Tanto Essa Noite E Agradeço A Deus Não Lembra De Serra Minha Com Vida Deus Quanto De Abenço A Você É Nós Vamos Agora Cantar Em 398 Música A Tato É Que Nós Estamos Vivendo Os Últimos Dias E Diante De Tantas Coisas Ruins Descultas Nós Podemos Estar Certeza E Esperança Que Ele Vai Voltar E A Última Promessa Da Palavra De Deus É Certamente Venha Sem Comor E A Última Oração Para Nada Ora Para O Senhor Jesus Vamos Cantar Com Essa Alegria Né Que É Que Nós Somos Felizes Com Quem? Ele É Jesus Se Se Nada Mais Doce Ninguém É Esbozar Senhora, mais pode sofrer Você já pegou Tu me fazes saber Que feliz com Jesus Sempre sou Sou feliz Com Jesus Sou feliz Com Jesus Meu Senhor Encontra-me a sal Doenço a plantar E a dar-me com inspiração O Senhor Que eu estou A mensagem a prisão Que feliz com Jesus Que feliz com Jesus Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus Meu Senhor A vida eu anseio Do meu Salvador Me perdoe E perdoe E perdoe Vira Me levar Que feliz com Jesus Que feliz com Jesus Meu Senhor Amém. 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 Se tornar a verdade, tudo o que eu sempre sonhei, tristeza seu não mais serei, e toda a lágrima do meu olhar, ele enxugará. Amém. Amém. Eu parei pra pensar que emoção vou sentir vendo Cristo voltar. Pra nos buscar, que alegria será, nossos olhos se cruzarem, e a mim ele estender sua mão. Que prazer será, sua voz se contemplar. Que emoção sem igual eu vou sentir. Vem ver Jesus se dirigir e dizer aos que o aguardam, ó queridos, vinde, vinde a mim. Que emoção sem igual eu vou sentir. De tocar em meu Jesus, o meu ser aqui transborda em louvor. Pois fim da toda dor, desespero e aflição. Que emoção sem igual eu vou sentir. Vem ver Jesus se dirigir e dizer aos que o aguardam, ó queridos, vinde, vinde a mim. Lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac e Jacó. Lá verei Abraão e serei seu irmão. Lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos. Desespero e aflição. Quando Jesus nos estender sua mão. Que prazer será, sua voz se contemplar. Que emoção sem igual eu vou sentir. Vem ver Jesus se dirigir e dizer aos que o aguardam, ó queridos, vinde, vinde a mim. Lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac e Jacó. Abraão e serei seu irmão. Lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos. Que prazer ser a fé, Jesus